O carnaval, o carnaval já começou em Araçatuba, hein? Quem tem todas as informações é ele, Lucas Piccolo, que eu fiquei sabendo. Desde pequenininho ele era o mestre sala da Unidos da Academia, porque ele desde pequenininho ia na academia, né? Desde pequenininho ele ia na academia e ia ser sambar, eu tô sabendo. Passa as informações aí, mas já vai sabendo que estão aprontando uma pra ti. Daqui a pouquinho eu vou te contar. Vai, Lucas. Ô, Sandro, eu fiquei sabendo aí que estão aprontando comigo, viu? Na verdade, a minha mãe, ela sabe pular carnaval muito bem. Tentou me ensinar desde pequeno, mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade nessa questão aí da dança. É difícil eu aprender, viu? Mas, enfim, a gente tenta. Agora falando aqui, isso, do carnaval de Araçatuba, a programação, na verdade, começou no início dessa semana. Na segunda-feira já teve oficina aqui com foco para as crianças e para os adolescentes. Hoje a programação seguiu. Às 9 horas da manhã já teve um bailinho aqui na Estação Cidadania da cidade, aí também para as crianças e para os adolescentes. Já uma prévia aí da programação do carnaval. E hoje a programação aqui na Estação Cidadania segue também às 3 horas da tarde e tem mais diversão para a criançada. Quem vai nos dar todos os detalhes dessa programação de hoje à tarde é a nossa secretária de Cultura, a Tiesa Marques. Tiesa, muito boa tarde para você. O pessoal já teve uma programação hoje de manhã. Como é que vai ser essa atividade para as crianças e para os adolescentes hoje à tarde? Bom, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje à tarde tem o bailinho da matinê de carnaval aqui na quadra da Estação Cidadania, que é um equipamento cultural no bairro Atlântico, um equipamento de cultura e esporte. Esse bailinho faz parte, né? A programação começou na segunda-feira com oficinas de carnaval. Essas oficinas as crianças aprenderam a fazer os adereços, máscara, porque carnaval para cultura não é só uma festa de dançar, né? A gente sabe que o carnaval é a única festa de tradição, uma festa da tradição cultural que é contemplada pelo calendário oficial de eventos brasileiros. Então, o carnaval é uma festa presente na cultura brasileira. Existe legislação que ampara a realização dessa festa, inclusive com obrigações ao poder público de promover, apoiar, favorecer a realização. Hoje à noite a gente também tem uma outra programação, Lucas, que é o ensaio aberto da Escola de Samba Grêmio Recreativo Escola de Samba Terra dos Araçás. Mas esse ensaio é uma prévia do que vai acontecer no sábado. E aí no sábado, então, a atração principal aqui na cidade de Araçú. O que o pessoal vai encontrar aqui no sábado? Onde vai ser essa programação e é aberto ao público? Nós estamos tratando de uma tradição. Então, a gente está tentando reproduzir, né, Lucas, tudo isso, todos esses elementos do carnaval brasileiro. No sábado, a partir das 14h30, na Praça João Pessoa, que a gente chama de concentração, ali nós teremos a concentração do Bloco do Gordinho, que comanda o Carnaval Infanto Juvenil. O Bloco do Gordinho concentra ali, tem um monte de atividade para criança, inclusive atividade circense, né, para motivar a meninada, e depois sai em desfile do Bloco até a Praça Olímpica. Na Praça Olímpica, nós montamos um salão de baile a céu aberto, ficou muito legal. E aí a meninada acaba participando do bailinho também, da matinê de carnaval. À noite, a partir das 20h, segue, a partir também da Praça João Pessoa, a escola de samba. Essa escola de samba não é uma escola de samba tal, que existe aqui em Araçatubé, é uma união de várias pessoas, inclusive ritmistas de escolas de samba, que integraram o Grêmio Recreativo Escola de Samba Terra dos Araçats. A gente quis fazer uma réplica. E nessa escola de samba, a gente vai apresentar todos os elementos de uma escola de samba tradicional. E muita gente fala que não gosta de pular o carnaval nesse feriado, mas é uma data super importante, principalmente para o setor cultural. Você, como secretária, valoriza muito esse feriado, né? Então, além da questão cultural, da tradição brasileira, o carnaval é brasileiro, a gente tem visto que a cultura a cada dia impacta mais a economia do município. São centenas de pessoas que trabalham no carnaval e para o carnaval. Então, esse aspecto também é muito importante. Lá na secretaria, nós temos obrigação constitucional de promover essa festa para a população de Araçatuba. Obrigado pelas informações. Secretária, tá, então, mais que um feriado simples, né, Sandra? Uma coisa que realmente mexe com a economia e até com o setor cultural aqui da cidade e do nosso país inteiro. É, com certeza, é lazer, cultura, né, tradição, é importante isso daí. Agora, ô Lucas, eu ia pedir para você sambar, mas o nosso tempo já acabou, infelizmente, eu sou seu amigo... Eu ia tentar, viu, Sandra? Hã? Calma aí, arrumaram mais 10 minutos aqui para a gente. Eu ia tentar, mas tudo bem, já. Arrumaram, arrumaram... 10 minutos? Arrumaram, mas só 10 minutos. A mira, todo mundo aqui. Agora é o seguinte... Sabe dançar? Como é que faz para... Não, calma aí, eu quero ver, ó. Mas o passinho é curto. Pessoal na Twitter. Eu não sei sambar como todo mundo, né, eu só sei fazer carnaval. Vocês querem ver o Lucas dançar? Mas aí, como é que faz? É um passinho curto? Como é que é aqui, ó? Sim, tá todo mundo, ó, falando que sim. Vai, corta para o Lucas lá. Vai, cadê? Que o baile começa às 4 da tarde, lá na Praça Olímpica e vai até às 10 da noite. Eu tenho certeza que quem não sabe vai aprender. Aí, ó, quer aprender? É só, é o meu programa só aqui, Sandro. Vai, olha lá. Ele sabe, ele tá escondendo o jogo. Ele tá escondendo o jogo. Me dá uma nota, Sandro, eu quero nota, quero nota. Nota. 10. 10. Aí, ó. Rapaz, você tá escondendo o jogo, Lucas. O que você achou do meu samba aqui, secretária, legal? Tá ótimo, mas ele não sai assim, ó. Já tá sambando como passista na escola de samba. Eu vou trabalhar junto com o pessoal lá, hein, ô Sandro? É, com certeza. No sábado aqui no evento de Aracatuba. Tá bom. Ó, e eu não sei por que que abriu. Foi o Renatão, abriu a câmera aqui por quê? Vocês querem que eu... Samba? Eu não sei sambar, gente. Não sei. Tá na vez do Sandro, hein? Tá na vez do Samba, hein?